Oi, Salvor FM na Antena 3, à conversa com Ana Galvão, esta sexta-feira depois das 15. Alvor FM, sempre consigo, em todo lado. Roosevelt, parece que voltamos aos anos 80, não é? Só que esta música é muito atual, é do ano passado. Heart, é assim que se chama. Ora bem, vamos agora até o Algarve. Eu morro de inveja das pessoas que trabalham na Rádio Alvor, porque é uma zona que fica mesmo em frente à praia. Não sei se o Ricardo já está connosco na Antena 3. Ricardo, boa tarde. Sim, sim, olá, boa tarde. Olá, Ricardo, bem-vindo. Não estamos com vista para a praia, é pena, mas estamos quase. Mas Alvor sim, não é? Alvor está em um sítio basicamente virado para a praia. Virado para a praia. Isso dá-nos muita inveja, Ricardo. E nós imaginamos aqui na Antena 3 que vocês vão quase todo o ano de calções para a praia e para a rádio trabalhar. É mais ou menos isso. Não, mas como é que é? Como é que é trabalhar tão... E eu tenho mesmo curiosidade, porque Lisboa é uma zona que também fica, enfim, perto da praia, não podemos dizer que estamos longe. Mas no vosso caso é ainda mais. Como é que vocês acham que muda a forma de fazer rádio? Por exemplo, estarem numa zona tão turística e tão perto dessa zona de lazer. Completamente. Não há nada como ter um bom dia de sol, não é? É sempre muito mais agradável que um dia de chuva. E nós aqui temos a vantagem de ter pouca chuva e muito sol, não é? É verdade. Nunca ficaste tentado a faltar o teu programa. Às vezes, às vezes, às vezes. Ricardo, bem-vindo à Antena 3. Estamos neste simultâneo Rádio Alvor Antena 3. Significa que estás a ser ouvido por todo o país, ou em todo o país. Ricardo, conta-me lá um bocadinho mais sobre esse teu programa, Círculos de Som. Este programa eu faço aqui à tarde, já há muitos anos. É um programa musical, não tem nada de especial. Como não tem nada de especial? Tenta-te apresentar, então, Ricardo. Sim, não era isso que eu queria dizer. Mas pronto. É um programa musical em que passamos música... Que tem a ver com a música da estação. Que é uma música... Podemos dizer que música moderna, não é? Nós somos uma rádio para um público jovem, meia-idade. Então é boa para mim, de facto. Sim. E para a Joana Marques também, porque mete a parte do jovem. É claro. E então, aliás, tem a ver com a nossa rádio, não é? Temos muita música moderna portuguesa, e essa é a base da nossa rádio, da nossa estação, e mais ou menos a música da atualidade. Depois temos alguns passos, temos o fim da tarde, por exemplo, temos rock, temos rock moderno e também rock mais antigo. Quem é que apresenta o espaço da tarde? Aqui à tarde sou eu, é o Paulo Bento, é Isabel Sousa. Espera, Ricardo, quer dizer que tu à tarde ainda voltas a fazer rádio? Não, eu não volto, eu não volto. Eu faço um espaço de manhã e depois volto à tarde. Ok, ok, ok. Sim, senhora. Então, mas quantas horas de rádio... Este teu programa é das 14h às 16h, não é? 14h às 16h, sim. Ok. E depois? Depois continua. É o que eu estava a dizer. Depois vem um colega meu a seguir, faz um programa... E aí é mesmo só música muito, muito nova. Ele faz os lançamentos da... Trabalha só com os lançamentos do mês, praticamente. Ok. As coisas que vão chegando. Temos também depois a seguir um espaço também de novidades, mas só de música de dança. Por falar em música de dança, podemos falar também que das 10h à meia-noite, e a nossa rádio é um pouco conhecida também por isso, das 10h à meia-noite só temos DJs. Todos os dias. Ok. Mas que DJs são sempre os mesmos? São residentes? Alguns são residentes, outros vão redando, não é? Pronto, temos dois ou três nomes que são residentes, depois vão redando de alguns nomes nacionais, internacionais, geralmente DJs que estão sempre em contato com a rádio e que já nos conhecem, conhecem o programa. Claro. Olha, e no programa assim mais forte da rádio habitualmente, que é o programa da manhã, o que é que costumam dar aos ouvintes? É mais ou menos o normal, não é? São programas bem dispostos, temos entrevistas, temos passatempos, é dentro disso, não é? Sim, senhora. E no fim de semana, já que estamos à porta? O fim de semana é assim, o fim de semana aqui é muito preenchido com o futebol, pronto, já que a Álvaro FM acompanha para todo o lado a equipa da cidade, o Portimonense também. Como é que está o Portimonense? Já agora pergunto. O Portimonense está de boa saúde, vamos esperar que o Portimonense soube para a primeira divisão, não é? É isso que toda a gente está à espera. Tu és do Portimonense? Eu sou do Portimonense, é claro, eu nem posso dizer o contrário, senão estava atramado. Mas sou, sou. Eu não sou muito ligado ao futebol, mas é claro que apoio a equipa da terra, é lógico, não é? Claro, é assim. Mas pronto, eu estava a dizer que o fim de semana é muito ligado ao futebol, já que a rádio acompanha para todo o lado o Portimonense, tanto no futebol que nós conhecemos e também na equipa de futebol de salão e acompanha também o Esperança de Lagos, ou seja, estamos em Portimão e estamos em Lagos ao mesmo tempo, sempre ao fim de semana. Ou seja, isso ocupa grande parte da programação. Depois temos outras coisas, temos rock, tem também programa ao fim de semana que faça há mais de 20 anos. Como é que se chama? Que é o Choque Frontal, que é um programa de música moderna portuguesa. Bem, parabéns, 20 anos já é duas décadas de programa, é incrível ligado. Mais de 20, mas agora vou ficar pelos 20, já não passa dos 20, pronto, mesmo que seja 22 ou 23 ou 24 já não interessa, porque 20 já é muito. E então, o Choque Frontal, que é um programa de música moderna portuguesa, já lançámos alguns CDs, só com bandas aqui do Algarve. Começámos agora no mês de janeiro também a fazer uma vez por mês, que já não vai ser uma vez, em alguns meses já vamos ter dois programas ao vivo, em vez de estarmos a passar os discos e convidarmos as bandas só para falar, não, as bandas vêm e tocam ao vivo aqui no Teatro Municipal. Pois já estive a ver no Facebook, há vídeos até disso. Sim. E por aí além, já temos pelo menos os 5 próximos meses marcados. Os programas são gravados à quarta-feira à noite, depois vão para o ar ao fim de semana nesse meu programa que tenho há mais de 20 anos. Ricardo, e já agora, sabes, a pessoa ideal para te perguntarmos que nomes da música Algarvia devemos todos seguir. Queres destacar, sem estar a pôr outros de lado, não é? Mas não conseguirias dizer todos. Mas assim, há alguma banda ou outra que tu achas que devíamos dar atenção? Sim, é verdade. Olha, por acaso, quando vocês ligaram, eu estava a passar uma banda que me chegou aqui às mãos há cerca de duas semanas. Eles são mesmo aqui de Portimão, são os amigos até, já passaram por outros projetos, que são os Lunar. Tem uma música que se chama Quem Sou. Só gravaram este single por enquanto, eles vão ter um trabalho ainda este ano. Mas fora estes que são muito novos, não é? O Samalão é o grande exemplo para a altura, tanto que ele vai estar connosco na próxima semana. Mas já falando do Samalão, também, porque é vizinho dele, é da mesma zona, são ali daquela zona ali de Lulé, Faro. O Vítor Bacalhau, que se dedica bastante aos blues, que é um guitarrista também, é muito bom. Mas há tanta coisa. Por exemplo, o Nanu, que esteve connosco o mês passado, também tem um disco excelente, tem dois anos no mercado. Um disco muito bom de música portuguesa. E realmente faz-se muito boa música aqui no Algarve. Ok. Eu acho que a sugestão é, então, irmos acompanhando também as vossas emissões, porque hoje em dia a rádio ouve-se em toda a parte através da net. Vocês têm emissão de net, será fácil acompanhar. Ricardo, antes de te deixarmos, e recorda aos ouvintes da Antena 3 que estamos em direto com a rádio Alvor, pergunto-te o que é que vai acontecer neste fim de semana aí na tua zona. Há muito esta ideia que no verão é que é, que no inverno no Algarve não há muito a fazer, mas eu acho que não é uma ideia certa. Olha, eu não te consigo dizer assim à partida o que é que vai acontecer este fim de semana, porque é complicado. O que é que tu vais fazer no fim de semana? Mas eu vou-te dizer já, por exemplo, esta noite eu vou para a Albufeira. Vou estar no, vamos estar lá no concerto o Diogo Pissarra, que vai acontecer no Auditório Municipal da Albufeira. É um exemplo. É aquele que me vem assim à cabeça mais depressa porque vou estar lá esta noite, não é? Mas realmente o Algarve não é só verão, não é aquilo que as pessoas pensam. Ainda no mesmo local onde vou estar hoje, estive a semana passada com a Mafalda Veiga. Por exemplo, a semana passada, no fim de semana passada, em Loulé estava a Dom Alena com o Bombo, que é um músico brasileiro que está agora aí também a aparecer. Aqui em Lagoa, mesmo aqui ao lado, tínhamos também um dos grandes mestres do acordeon de fora. Não, mas ficamos com uma ideia que se faz com muitas propostas, não é? Mas realmente aqui passam-se muitas coisas ao fim de semana, sim, muitas, muitas coisas. Temos o Teatro Municipal aqui em Portimão, estão sempre a acontecer coisas. Temos o Auditório de Lagoa, mesmo aqui ao lado também. Temos também, mesmo aqui ao sair de Portimão para Lagoa, o Pavilhão do Aradme. Temos o Cine Teatro de Loulé, temos o Teatro das Figuras em Faro. E depois podemos ir até a Espanha, que ainda encontramos muitos mais acontecimentos por aí todos os fins de semana. Pois, que és verdade. Muitíssimo obrigada, Ricardo. Tu segues o teu programa até às quatro, não é? Isso mesmo. Que é precisamente até às quatro também, o meu programa aqui da Antena 3. Basicamente somos concorrência. É, mais ou menos. Ricardo, bom fim de semana para ti e boa vida à Rádio Alvoro. Muito obrigada, até à próxima. Que sorte fazer rádio no Algarve, com vista para a praia quase. Quero dizer, o Ricardo esclareceu que a rádio não tem vista para a praia, mas está por ti sim. Boa tarde, bom fim de semana já agora. Três e vinte, duas e vinte nos Açores. Vamos ouvir Gorillaz na Antena 3. E daqui vamos continuar depois de estarmos à conversa com a Antena 3 e com a Ana Galvão. David Fonseca com a Áurea e Starman. Quinze horas e vinte minutos mais, música no ar em sintonia 90.1, Algarve. Oi, Salvor FM na Antena 3. Há conversa com Ana Galvão esta sexta-feira depois das quinze. Alvor FM, sempre consigo, em todo lado. Esta sexta-feira é na Antena 3. A Antena 3.